Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora para o nosso combo da fofoca recheado de canais, pois é Mas gente, não esquece, compartilha com o nosso canal, deixa o like no comecinho do vídeo Comenta aqui, gente, a opinião de vocês, a opinião é muito importante, é claro, eu gosto de ler cada comentário Bora falar de quem, gente? Tuti que tuti, porque agora eles dão de barraca, né? Mas fiquei sabendo, gente, que parece que eles não estão podendo, né? Não estão podendo mexer com a barraquinha deles e tal Gente, eu nem fui lá ver, tá? Só vi lá no título que eles não estavam podendo vender, não estavam podendo mexer lá Não sei das quantas Mas olha aqui, gente, falo uma coisa para vocês, eu espero que realmente eles consigam, tenham sucesso lá na Bahia Mas o povinho que anda, né? Olha, gente! Que povinho que anda, né? A Sol, ultimamente nos vídeos, nos últimos vídeos que eu ouvi da Sol, gente, a cara da Sol está acabada Parece que a mulher está levantando 3 horas da manhã para fazer as coisas, né? E ir dormir só 10 da noite Porque está bem acabadinha, gente A Sol, quando morava em São Paulo, mesmo trabalhando em casa de família A Sol era toda arrumada, toda aprumada, né? Como se diz O que aconteceu, gente? Não sei o que aconteceu, né? Espero que melhorem, né? Bora falar de quem? Aline Rodrigues É na sua 35ª aí Semana, né, gente? Aí, né? De quê? De que? De gestação Parece que a mulher está tendo queda de pressão, gente Pressão dela não está legal A mulher, né? Tem hora que fica meio para lá, meio para cá O povo está sempre cobrando o quê, gente? Se ela falar do pai da criança Parece que eu acho que ela nunca vai falar, né, gente? Nunca diga nunca Pode ser que chegue esse dia, né? Mas, por enquanto, nada, gente A mulher está passando o sufoco tudo sozinha Bora falar de cantinho da Gé Que pegou a turma dela, gente As criançadas lá, né? A creche que ela tem E foi passear, gente Está muito certa, né? Está muito certa Acho que ela fez parceria e tudo mais Aí ganhou uma viagem lá Acho que é para Gramado, gente Eu acho, tá? Não tenho certeza, não Mas parece que o público da Jéssica Já não está tão animado de assistir os vídeos dela, né? Eu lembro que antigamente os vídeos da Jéssica Bati eram 150 mil 200 mil visualizações O último dela está aí, acho que com 30 mil visualizações Mostrando lá que ela levou os filhos para fazer não sei o que lá O povo já não está interessado mais, gente É muita criança no YouTube Não tem como dar atenção para todas as crianças Que tem nos canais A coisa está feia Bora falar de quem, gente? De Pathy Bora falar de Pathy Porque, gente A Pathy deixou, né? Um postzinho lá no Instagram dela Dizendo que o Gui O filho dela, né? O Baby aí Gui Não estava bem, gente Parece que estava vomitando Acontecendo um monte de coisa Que o menino tinha até emagrecido Ela pediu até oração, gente Ela pediu até oração Hoje de manhã ela mostrou que parecia que ele tinha tido uma melhorazinha E aí Estava seguindo, né, gente? Mas é aquilo Tem que levar No pediatra, gente Para saber o que está acontecendo Não pode só ficar em casa, né? Eu creio que ela deve ter levado Porque O menininho já estava assim Melhorzinho Bora falar de Dona da Pratinha, gente Dona da Pratinha Olha o look dela Ela está viajando Caldas novas Goiás A roupinha da irmã, gente Da irmã da igreja Olha A sainha, né? Por bar da sainha Tem a peça de baixo E tem a pecinha de cima Aí a Sarah estava toda se querendo, gente Toda se querendo Olha, gente O que eu comprei Para cair no mar Para eu ficar assim Daí veio a Maria, né? A Maria deu uma levantada Na saia Na saia da Sarah E mostrou ali As partezinhas da Sarah Tudo pequenininho, né? Magrinha Magrinha Toda a vida Quase some, gente Quase que ela some no espelho, né? E aí A Sarah ficou meio que sem graça, né? Porque ela não queria mostrar ali As partes, né? Mas acabou que mostrou Não foi nada demais Mas mostrou, né? Mas ela comprou o look, gente Comprou para ficar na vibe de mar, né? Depois ficou lá mostrando Ela, os meninos, né? O look de cada um Só faltou o Zé O Zé da pescaria, né? O Wilker Bora falar também de quem? E por último Mas não importante Bora falar de terapeuta, né, gente? Porque ela é a mais importante do combo Só que não Bora falar de terapeuta Porque, gente, o desespero da Day Ontem no vídeo, né? Para ajeitar a casa ali Nos conformes A casinha da invasão lá, gente Para acertar, né? A casinha Nos últimos detalhes Para poder pegar as moambas E jogar tudo lá dentro de novo É, porque os sogros Parece que já estão em São Paulo, né? Já voltaram ali Para poder morar na casa deles E o povo Tudo nos comentários Gente Daí Vê se não cai de novo Na conversa Dos seus sogros Porque daqui uns dias Eles sismam Que vão para outro canto E entuxam vocês lá dentro De novo na casa deles Gente A Day é louca É louca É louca Para sumir Da casa dela da invasão, gente Ela querer morar mesmo É num AP Num AP De frente para o mar, né, gente? Com aquela vista ali Horizontal Da praia Né? E tudo Ela não queria morar Onde ela mora não, gente Não se engane não Ela finge que gosta De onde ela mora, gente No caso da casa dela mesmo Ela finge E bem mal fingido, né? Porque na primeira oportunidade Quando ela pode sair Ela sai, gente Não adianta dar conselho Dela ficar na casa Dela reformar Porque ela não gosta Daquele canto, né? Ela tem ranço de lá Então se os sogros Numa oportunidade Chamarem de novo Ela para ficar Na casa deles Ela vai, gente Nem que ela tenha Que amarrar, né, ali O guarda-roupa Com as tirinhas, né? A cama com o outro Porque os móveis Já não estão aguentando mais Ela amarra Coloca-se-me Do carreto, né, gente? Vai embora de novo Para a casa dos sogros Então Veremos as cenas Dos próximos capítulos Porque ali, gente Não tem muita novidade, né? Não tem, gente Mas eu quero saber Claro, é a sua opinião Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo E aí